Esse podcast é o reflexo da maioria dos jovens brasileiros, vazio, fútil e sem educação em todo o sentido do termo. Parece que tem algumas pessoas que tão bem bravas com o PodPi e eu confesso, cara, que eu não sou mais o público sabe de nenhum canal de podcast. Pra mim, meio que sei lá, eu não consigo, a minha mente já derreteu pro shorts, realmente eu só quero ficar scrollando. E do nada, o PodPi é o maior canal de podcast do mundo, pelo menos em número de inscritos. Aparentemente não foi só a minha mente que derreteu. Tô brincando, calma aí, fãs do PodPi, eu sei que vocês são tão espertos que não conseguem nem encontrar aí o botão do dislike, mas calma aqui, eu tô só brincando, tá? Com ódio, tá esperando, tá esperando eu errar uma fala, tá esperando o Igão falar alguma coisa. Para de assistir isso, porra, para de assistir assim, as coisas esperando dar merda, querendo criticar, querendo odiar. PodPi não é lugar disso, mano, PodPi é um lugar da hora, PodPi é um lugar pra você se divertir, mano. Vocês querem ver cultura filosofal? Vai na porra de quem fala assim, mano. Vocês estão querendo cobrar do PodPi algo que não é. Então como que eu vou responder coisas que vocês estão cobrando da gente que não me cabem a mim? Eu não sou um cientista, eu não sou um jornalista, eu não sou nada, eu sou só um paraense que abriu um podcast e que deu certo. Então às vezes vocês me cobram, cobram coisas do PodPi. É que, é assim, é verdade, a raiva que ele tá sentindo, sabe, faz sentido no contexto da vida dele, só que também faz sentido as pessoas se criticam e estarem criticando. Acontece que eu acho que é bem frustrante tu ser fã de uma pessoa, um ator ali, ou tanto faz. E ele vai em um podcast e simplesmente os apresentadores do podcast não saberem ali nada sobre a vida do convidado. Na verdade, em vários cortes assim pela internet, dá pra perceber que até mesmo o convidado fica meio puto. Nosso filme, o palestrante, eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam, poxa, vai receber a gente aqui, vocês não foram no cinema ver nós? Deixa eu te falar, vocês não foram, vocês gostam de ir no cinema? A gente não vai com frequência, faz tempo que eu não fui no cinema. É mais vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o brasileiro. Mas, tirando essa ajusta, mas aproveitei e assisti a minha peça. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barreto? Não quer ver conteúdo que eu faço mesmo. Mas pra ver filme doutor vocês vão, né, mano? É a cara deles ali pensando em qualquer coisa pra tentar escapar, mano. Me quebra muito. Na minha opinião, é sim um desrespeito, sabe? Eu fico imaginando totalmente se fosse ao contrário. Se o Mítico e o Igão, por exemplo, fossem um programa de televisão, cara. E o pessoal fala, então, tipo... E aí, tu faz uns vídeos, né, no YouTube? E aí, me conta, isso aí dá dinheiro? Tem gente que assiste vocês mesmo numa mesa conversando? Eu aposto que eles iam chegar, cara, no podcast e iriam falar um monte de coisa, sabe? Porque sim, cara, é ridículo não saber o mínimo, não estudar. Por exemplo, se eu tivesse um podcast e estivesse indo um escritor ali, cara, alguém que fez um filme. Se eu não li o livro ou não assisti o filme, cara, eu ia me sentir realmente horrível. Porque é simples, é a criação do cara que vai conversar comigo. Ah, Toshi, mas é justamente isso, uma conversa e não é uma entrevista. Cara, eu acho que se é só pra ser uma conversa, assim, não tem nada a ver com a vivência da pessoa, com o que ela fez. Pra que chamar famoso, então? Vai em um bar, cara, em qualquer esquina e chama ali, cara, o Tonho que tá bebendo Skol. Vai poder conversar com ele sobre qualquer coisa e não vai precisar saber da vida dele. É claro que sim, é muito interessante ver como que tal pessoa conversa, sabe? Sem realmente ser engessado, assim, seguindo um roteiro. De repente, tu tá assistindo pela primeira vez aquela pessoa, sabe, que sempre ficava meio que presa, assim, na entrevista. Só que dessa vez, ela tá ali agora sentada conversando normalmente. Só que no meio da conversa, com certeza, ficaria muito mais interessante perguntar, assim, sobre coisas específicas. Tipo, ah, cara, como é que tu se sentiu em tal momento quando aconteceu tal coisa no filme? Imagina que legal, sabe, conversar sobre coisas específicas e ainda conversar, cara, sem ser uma entrevista. E tem momentos que todo mundo sabe que a conversa fica simplesmente, parece que vazia, sabe? Tu vê um cara lá que é uma pessoa muito interessante mesmo, que já fez trocentos trabalhos. E eles tão falando sobre cada coisa que é tão foda-se, sabe? Parece que realmente perde um potencial bem importante. Tirando os foras que eles dão, assim, que toda hora viraliza e isso é bem da hora. E o Mítico falou que ele é uma pessoa boa, que ele tá sempre fazendo projetos, sabe? Pensando nos funcionários. Que ajuda muita gente e tal, e que mesmo assim, todo mundo fica meio que falando mal dele. Só que eu acho, na minha visão, pelo amor de Deus, cara, não é possível, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Nem sequer eu acho que as pessoas pensam que ele não é, tipo, ah, sei lá, uma pessoa boa ou algo assim. Porque, pelo contrário, eu acho que de trocar uma ideia, assim, conversar, realmente, o cara deve ser gente boa, sabe? Só que eu acho que simplesmente todo mundo, cara, fica só esperando mais, sabe? É porque o padrão tá muito alto. Vai dizer, cara, não é difícil esperar mais do maior podcast do Brasil. Que que chamam os caras do Podpadebu? Porque bora combinar que eles não são tão burrinhos assim, né, gente? Eles têm simplesmente, como eu já falei, cara, o maior canal de podcast do Brasil. Isso aí não aconteceu por acaso, não. Tem que trabalhar muito, cara. Tem que pensar horrores, tem que ter ideia e trabalhar absurdamente. Mais uma vez, trabalhar muito. Mas como que alguém de tanto sucesso transparece tanta burrice? É interessante também, curioso, que esses dias tava lá, cara, o Deadpool e o Wolverine no Podpade. E era meio que uma publi de um filme. Eles sempre fazem isso, sabe? Quando tem algum filme, assim, da hora, lançando e tal. Eles chamam os atores pro podcast. Já aconteceu com o Resgate 2, por exemplo, e beleza. Mas daí, tanto o Deadpool e o Wolverine ali elogiaram justamente como que o pessoal do Podpade, cara, o Igão e o Mítico são ótimos entrevistando. Que foi, até mesmo, se pá, a melhor entrevista que eles já foram na vida. E isso não parece uma coincidência meio que interessante? Mas vou falar pra vocês, gente, que parece que não, mas faz muito sentido eles acharem ali eles os melhores entrevistadores do mundo. E por incrível que pareça, também é pelo mesmo motivo pelo qual eles são chamados de burros aqui no Brasil. Calma que eu vou explicar. Se tu não tem como ir até Vegas, Vegas pode ir até ti. E é por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela JohnBet. Lembrando, pessoal, o cassino, assim, e tudo semelhante, não é investimento. Tu não vai ficar rico, cara. Na verdade, também é só pra maiores de idade, tá bom? E o intuito aqui da minha publi é só diversão. Aqui dentro tem centenas de jogos e também tem os jogos originais que são bem famosos. E usando o meu código UTOPIA, além de me ajudar. Tu vai se ajudar porque também tu vai ganhar um monte de benefícios. Algo bem legal também, que se tu entrar aqui, cara, e pegar o teu link pra convidar os teus amigos. No primeiro depósito de 50 reais deles, tu já vai ganhar 20 conto, mano, então já sabe. Esse aqui é o Double, a roleta aqui no branco multiplica por 14. Por isso que além de jogar um K aqui no verde, mano, eu também coloquei um pouquinho no branco. Porque imagina, né? Se cai realmente, multiplica muito. Só que no verde multiplica por 2, que já é um absurdo de bom, na verdade. E a roleta começou a girar e realmente caiu no verde e eu me dei super bem. Esse outro jogo aqui se chama Crash e é mais legal ainda, o gráfico sobe. E enquanto a gente não tirar, sabe, a gente vai estar multiplicando. Só que a qualquer momento ele pode crashar e daí a gente perde tudo. Por exemplo, eu coloquei mil conto, cara, mil reais e crashou no 1,3. Ou seja, eu perdi mil conto do nada. Isso aí também pode acontecer contigo, cara, toma cuidado. Só que eu coloquei mais um K aqui na loucura e tinha que passar no 2X pra eu recuperar o que eu perdi. E olha só, cara, foi subindo bastante e eu tirei no 3.10. Tô grandão, mano, já era, tamo junto. Pra jogar tem que depositar, tá bom? Tu pode sacar e depositar pelo Pix pelo valor mínimo de 20 reais. E não esquece, código, utopia, responsabilidade, você cuida, tamo junto, John Batch. Na gringa tem muito podcast, né, gente? Gente, o formato surgiu lá e, é claro, depois o Flow trouxe pro Brasil. E dá pra dizer que lá é realmente outro nível, assim. É mais denso, sabe? Pra você ter noção, olha só esse podcast aqui do cara que tem 4 milhões de inscritos. Comparando com o tamanho do podpá em números, é doideira, sabe? Mas o cara viajou até a floresta amazônica, cara, e fez um podcast ali no meio das árvores Enquanto anoitecia muito doideira, cara, teve um momento que até mesmo uma cobra apareceu, sabe? E foram 4 horas de realmente muito conteúdo. E tem uma diferença, sabe, nessa palavra conteúdo. Que no caso é realmente, assim, conteúdo que adiciona conteúdo e informação. Não só entretenimento, assim, pra ver, sabe, se divertir e tal. E sinceramente, já falando, gente, eu não penso que o meu canal, os meus vídeos, sabe, São algo assim, cara, informação que muda a vida nunca, jamais. O meu canal também é só entretenimento, sabe? Só que na gringa isso aí é muito mais comum. Todos ou a maioria dos grandes podcasts de lá, cara, eles são realmente mais densos. Eles conversam bastante e também tem uma duração maior. Se tu for ver, cara, sério, eu scrollei aqui o canal do podpá, sabe, por um tempão nos vídeos recentes. E eu não encontrei nenhum podcast de 3 horas de duração. Acima de 2 horas e 20 já não tem muito, na verdade, é bem raro. Porque, é claro, não tem como, cara, tu conversar por mais tempo que isso, sabe? Sem ter estudado o convidado ou sem forçar ali, sabe? Sem pensar em nada. Porque uma hora a conversa acaba, é normal, sabe? É natural. E quando os caras elogiaram o podpá, muita gente pensou, nossa, foi uma publi. Eu acho que foi combinado porque o podpá combinou com eles, porque os atores ali são muito influentes e com certeza isso aí vai bombar. Sinceramente, gente, eu acho que não. Seria um favor também muito grande, de repente, e talvez até mesmo sem necessidade. Sem necessidade porque uma coisa é clara, né, gente? Quem assiste o podpá vai continuar assistindo. E quem geralmente, quem não gosta, acha raso ou qualquer coisa assim, cara, não vai assistir, sabe? Independente do que alguém falar. Eu acho que esses atores aí, simplesmente, eles finalmente foram em uma entrevista, em um podcast que deixaram eles falar. Na gringa, aparentemente, os caras sempre vêm com muita pergunta, assim, cheio de coisas. Só que aqui no podpá, nossa, ninguém me pergunta nada, até que eu gostei, eu pude conversar. Ou seja, melhor entrevista. Eu acho que é bem engraçado esse detalhe, sabe? Porque aparentemente é isso que eles precisam na gringa. Simplesmente mais diversão, entretenimento, de repente. E é o que a gente acha mais ruim, assim, aqui no Brasil, sabe? Pelo menos muitas pessoas. Porque, é claro, cara, no final das contas, realmente, muitas pessoas incríveis vão lá e parece que, como eu já falei, o cara tem um potencial desperdiçado. Sempre tem alguma coisa faltando, mas também é muito irônico porque eles cresceram justamente por isso. Provavelmente, a maioria das pessoas que assistem o podpá não querem algo mais denso ou qualquer coisa assim. É só entretenimento, sabe? Colocar pra assistir ali enquanto faz qualquer coisa, cara, uma galera conversando numa mesa. E é isso que eles prometeram que ia ser, sabe? E é meio que isso que eles são. Eles não vão mudar o mundo no sentido da informação, da nossa, mudar uma vida assim de repente, sabe? Mas, eles fazem o trabalho deles, é isso. Enfim, eu quis comentar sobre isso tudo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês assistem o podpá, comenta aí se vocês preferem também o podpá ou o flow. Ou se vocês nem assistem mais podcast, porque, sei lá, pra mim passou essa fase, sabe? Até a próxima e tchau!